Estamos de volta ao vivo para toda a região, já dura quase 20 horas a invasão de sites da Prefeitura de Arassatuba, que foi feita por hackers simpatizantes do grupo terrorista Estado Islâmico. Marcio Adalto está na Prefeitura e ao vivo tem os detalhes para a gente. Adalto, bom dia para você, o sinal já foi restabelecido, o site já voltou para o ar? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Não, ainda não voltou para o ar não, a invasão aconteceu na segunda-feira, na tarde desta segunda-feira, por um grupo intitulado Brazilian Army Cyber, que significa Exército Brasileiro Cibernético. Bom, eles invadiram as páginas iniciais dos sites da Prefeitura e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho de Arassatuba. Na página inicial, eles postaram mensagem de apoio ao grupo Estado Islâmico e também contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No texto, eles diziam o seguinte, abre aspas, Você será responsável, Trump, você e seu povo, por cada gota de sangue que flui em países muçulmanos. A Prefeitura soltou uma nota dizendo que não há risco para a população, uma vez que os dados que foram salvos nos sites não foram acessados por essa invasão. Disse ainda que também outras cidades foram vítimas do mesmo problema e que a previsão é que o site volte ao normal nas próximas horas. Casa Grande. É, estão com uma força-tarefa aí nos bastidores da Prefeitura, tentando restabelecer todo o sinal, afinal o servidor aqui do site da Prefeitura fica nos Estados Unidos, o que tem dificultado um pouco esse restabelecimento. Obrigado pela participação. Márcio Adalto ao vivo falando da Prefeitura de Arassatuba.